Olá a todos, eu sou o Paldino e convido vocês a acompanharem comigo o Top 5 das melhores jogadas das duas primeiras rodadas da CFL. Na quinta colocação temos Gonzaga da 2Kill no mapa Ankara. Na tela temos aí Gonzaga, já vai debaixo da escada, tenta segurar o Boom Sight, já usa o primeiro, consegue rajar o DDE, é manter o spray like a fichador, garante um Double Kill, finaliza com a bela jogada. Na quarta colocação temos pancada da INTZ no mapa porto. Temos aí pancada, já vem dando o backup, já vai saindo do Bomb Sight B, já avistou seus primeiros oponentes, deu aquela rajada, pegou o match de lado, já derrubou o primeiro, vai mantendo a rajada para dentro do Bomb Sight A, vai tentando distribuir, como diz o Nick, ligeiras pancadas, não acaba acertando ninguém, fica na Crestrefe, vai tentando, vai buscando, acaba não achando absolutamente nada, veio para a ponte, continua a sua caçada ali menino pancada, já vem pela parte de baixo do Bomb Sight, já toma ali a primeira flash, já entrou completamente, cego garantindo a eliminação para ação do TT1, no flick um Double Kill, e agora finaliza o Dragon garantindo um Triple Kill sensacional. É, mais um jogador da equipe da 2Kill, dessa vez, DG, na terceira colocação. Tá aí, DG, ele que vem na terceira colocação, já trabalhando ali, junto com o GD, vai procurando no meio da Smoke, DG vem vindo, na subbase, já consegue pegar o primeiro, já raja ali a MG, consegue ir na pistola do Bomb Kill pra cima de Clutch, que um subiu, e tudo que sobe, desce, DG, bota Kill no chão e pega a terceira colocação. Aparecendo na segunda colocação, temos Mendes, da Vincity, no Mapa México. Mendola, já parado, rajou primeiro, pegou o Kiubo, manteve o seu spray, garantiu a eliminação para o MG, trocou, foi ligeiro, olha o spray do Bordinho, o Mendola garante um 4Kill. E finalizando no topo do bolo, MG da FPS Forever, no Mapa México. MG, cravado, já levou primeiro, levou o Brinks, MG vai naquela, passou na mira, deitou, já garante a primeira eliminação, trabalha a granada, consegue a segunda eliminação agora pra cima de Supremo, mostrando que Supremo é ele com essa sniper na mão. MG ainda fica parado, Rush acaba não acertando o QS, Rush passa. MG, tenso, já garante duas eliminações, vê seu companheiro agora sendo eliminado pro Mendola. Vai mantendo MG, vai aguardando, o tempo vai passando, dentro do bomb site vai tentando fazer milagre, vai operando milagre agora, já vão engolindo, MG grande eliminação pra cima do Mendola, uma vez artigo pra cima de Riosão e Rusty. MG, finaliza, paga a conta. Obrigado por me acompanharem até aqui. Comente aí abaixo o que você achou das jogadas, pra você qual foi a melhor delas. Eu agradeço demais a presença de todos e vejo vocês numa próxima. Até lá, soldados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho